Gostei, hein. Graficamente falando aí, absurdo, hein. O jogão tá absurdo. Consertar Stargazer. Ah, isso é tipo a fogueira, né, do Dark Souls, talvez. Use um Stargazer para recuperar PV e Vigoi. Ah, exatamente. Completamente bem como recarregar as células vitais e personagens. Você vira nesse ponto caso seja derrotado. Lembra que esse processo também restaurará os inimigos. Óbvio, né. Deixa eu... não sei se tem que usar. É chamado Stargazer. Um dispositivo maravilhoso que os Stalkers usaram no passado. O que é isso? Pupit Thrustrix. É uma estimação de danger. Por favor, reduzir números de posse ou reset os períodos de danger. Como nós estamos, não somos muito fortes para atacar os Pupitos. Mas se eu deixar o meu poder para esse Stargazer por um momento, gather Ergo, Clever One. Esse Stargazer é mais forte. Mas a força do Stargazer não durará para sempre. Então tenha cuidado com isso. Rápido e venha para o Hotel Krat. A Sofia está chamando o rapaz para o Hotel Krat. E nós não vamos. Se a mulher chamar você para o Hotel, você tem que ir, rapaz. Subir de nível. Pera, eu tenho quantos pontos que eu não consigo ver? Onde que eu vejo na verdade? Ah, está ali embaixo. Ergo necessário e ergo restante. Colocar 12 na minha vitalidade. 8 na minha fortitude. Merda, já acabou tudo, que é isso? Na verdade a força dele está bem de boa, né? Cácido, quebra. O ataque físico sobe, né? Pera aqui. Que a fortitude, o vigor dele sobe. Pera. Pega isso aqui. Vigor é a... Estamina, né? Acredito eu. Ah, vou colocar na força. Usar depósito. Espadinha. Dá para guardar o anel aqui, né? Atalizador de fábulas aqui no depósito. Que é um catalisador de fábulas, né? Catalisador de fábulas. Catalisador produz para suplementar a habilidade de Tittery. Recarrega fábulas rapidamente. Os Titteries ficam mais eficazes quanto o catalisador que circulava energia no ergo do corpo deles. Essa invenção revolucionária foi baseada na ideia de um alquimista. Ok. Bem-vindo da cidade de Crutch. Ui, que... Caraca, que susto, velho. Caraca, eu tava... Distraidinho, moleque, vendo isso aqui. Bem-vindo da cidade de Crutch. Em homenagem a Valentinus. Que originou o marco... Da origem. O que é isso? Mas ele tá com um corpo ali. Que bizarro. Cavalo aqui, né? Morto. Tô interessado, né, cara? O que é que... Como que deve ser a justificativa, né? Pra tá acontecendo tudo isso, tá ligado? Nem que tem algum aqui. Parecia ser uma cidade normal, né? Pelo visto aqui. Vai ser uma cidade bem normal, né? Todo estruturado e tal. Mas aí, várias pessoas mortas... Várias pessoas mortas e... Esses bichos aí também. Espero que não seja de pau. O GP tu ficou louco e criou esses robôs, tá ligado? Porque se for coisa... Ixi. Porque se for essa história aí, vai ser pós. Minha nossa senhora, apareceu muito bicho. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Caralho, onde foi que apareceu tanto bicho, velho? Que isso. Tá, agora vamos... Fechar aqui um pouquinho da imersão e ligar essa luz aqui. Totalizador de fábulas... Ok. Jaisel de Krawl. Gazeta de Krawl. Edição 183. A grande exposição de Krawl foi aditada. Essa decisão foi tomada para proteger os cidadãos até que tenha acessado o frenesi dos títeres. Títeres. Que paralisou... Tô falando de títeres, não sei porque. Títeres. Que paralisou a cidade. O ocorrido começou na rua Rosa Isabel, resultando em centenas de baixas. Apesar da causa ainda ser desconhecida, o número de baixas e a dimensão dos donos está aumentando. Conforme avança a crise, a oficina e a empresa Veniglin, a maior fábrica de títeres de Krawl, anunciaram que ofereceriam suprimentos emergenciais aos cidadãos e fariam o possível para amenizar a situação. Uma força-tarefa está investigando a possibilidade da terrível rompimento do Grande Pacto, o protocolo de controle dos títeres da oficina. Porém, não há solução rápida. Ainda mais com o frenesi dos títeres causando mais baixas. Então quer dizer que esses PCU do Robóis são títeres? É isso? Enquanto os cidadãos se preparam para o ressurgimento da doença da putrificação? Petrificação? Nossa, eu achei que fosse de putrefar, tá ligado? Petrificação, recomenda-se que os cidadãos fiquem em casa em segurança. Entretanto, muitos estão tentando escapar pela estação central de Krawl, o que aumenta o caos generalizado. Daí, né? Então foi o que aconteceu aí nessa estação provavelmente. Essas malas e essas carruagens foram todas de pessoas tentando sair dessa situação aí. Não sei, né? É o que parece. Essas pessoas do robô apareceram aqui pela cidade. Começaram a desimar todo mundo e a geral foi tentar fugir por ali. Por essa estação, né? E acabou, não deu no que deu. E nós estamos aqui, né? Mas deve ter uma explicação, né? Tipo... Por que esse... Esse protagonista aqui é o único que está vivo. Provavelmente a gente encontre mais gente, né? Talvez. Mas... Mas... Mas eu acredito que vão ser poucos, né? Talvez quando a gente ataca esses bichos mais fracos eles dão Instagram, né? Aqui está fechado. Moleque, mete a facada aqui nessa... Nessa porta. A gente não deixa lá abrir. Não vai ter nada, né? Dentro dessas caixas, então... Só terminar de... Olhar aqui a área. Que a gente já viu, né? Praticamente ali o caminho é só descer. Uma escadinha que tem por ali. Só vou terminar de visualizar aqui. Uh, caraca. Caraca, o bicho veio de cima, meu. As ideias. Não dá pra pular, né? Então... Então nem adianta a gente... Se encantar muito com as coisas assim de cima, né? E perguntar se dá pra subir. Porque não dá pra pular, né? Tipo... Dark Souls, meu. Souls-like, né? É porque eu me lembrava que tinha um Souls-like que dava pra pular. Algo assim. Que não é o caso, né? Aqui... Desse nem da maioria. Desse nem da maioria. Ah, ok. Pera aí. Será que era um daqueles Kabuki atira? Bem posicionado ali, né? Pra... Olha só. Posicionar a luzinha ali pra... Se a gente passasse direto aqui, ele ia meter chumbo na gente. Ok. Então bora seguindo, né? Oh, caraca. Pô, velho. Esses bichos aparecem do nada e a... Demora, tá ligado? Pra ele... Dar a pessoa esquivada aqui, hein? Caraca, mas a qualidade do som do jogo tá muito boa, velho. Da ventania, tá ligado? Tá faltando só um pouco de grávida nessa ventania. Pra ficar o... Som de efetizão... Baita, tá ligado? Arte das Fábulas. Arte das Fábulas. Usa um espaço de... Fábulas. Cada arte das Fábulas. Usa um número de espaço. Para carregar espaço de Fábulas. Ataque um inimigo com armas. Espero que não tenha gastado. Merda, gastou. Ah, sim. A arte das Fábulas é aquela... Segunda... Terceira barrinha ali, ó. Abaixo... A segunda... Uh... A segunda, né? Abaixo da minha estamina... Uh... Calma, calma, calma que eu tô com o vídeo em tudo. É a terceira barrinha ali. Abaixo da minha estamina. É a terceira barrinha ali. Abaixo da minha estamina. Aí, agora que eu... Gastei aí... Nossa, mano. Até parece que eu vou conseguir... Usar esse ataque todo num... Nesse bicho que tá me atacando, tá ligado? A não ser que imente uma animação, né? Uma animação scriptada aí. É isso. Até agora teve... Quatro tipos de inimigos, né? Um PCU do Boys... Não, três, não. Cinco. Um cachorrão dos Inferno... Dois... Um PCU do Policial... Outro PCU do Clero, né? Um PCU do Boys... E esse... PCU do Lenhador aí, né? Sei lá. Que é um Mini-Boys, né? Pelo que parece. Ele tinha bem mais vida que os outros. E demorou bem mais pra morrer também. Não tinha tanto dano, mas... Abafa o Boy. Precisa saber. Pior que no... Game final os caramba, tá ligado? Ah, tá aí. Tvci aí também. Seis. Sete. Sete tipos de inimigos já diferentes. Tinha esquecido esse cabo aqui a tiro, né? E... Agora do nada apareceu esse cabo sem cabeça aqui. Um cachorro ali. Peraí, deixa só ver se eu não me perdi. Tá... Tá... Ok. Tô esperando na verdade já o... O bagulhinho de vida ali recarregar, velho. Pra eu já usar logo. Tá louco, velho. Merda. Não, não, não. Quase. Por muito pouco. Eu não entendi o que é que esse braço esquerdo dele já... Ele faz, tá ligado? Acho que deve servir pra atordoar, mas... É muito lento. É pra abrir. A gente pegou uma ferramenta de reparos. Ok. Lixadeira, ok. Consumiu. Ferramenta de reparos. Urgente de Weng. É que pede totalmente a durabilidade da arma. Tá. Catalizador. Produzindo suplementabilidade. Teatere. Recarrega fábulas rapidamente. Ah... Peraí. Roda dentada em granada de comando de crush pode ser armazenada para chamar a atenção dos inimigos. Pera, então eu entendi. Pera. Onde que era? Onde que era? Então esse aqui, ó... Teve pra recuperar aquela barrinha azul. Quer ver, ó. Isso. E essa barrinha azul é a barrinha do meu Y. Não. Olha, igual que a gente causa terror nesse vídeo, tá ligado? Isso. A poupeta parada está bloqueando a entrante. E isso é o único caminho. Então por favor, Por favor, tenha cuidado Ah, ok, provavelmente não vai dar pra passar aqui Ah O cara causa daí, ó Coloca aqui assim, a parte de cima ali fica escura Ou claro Pessoa aqui, escura É dependente da... Ambiente occlusion, tá ligado? Ambiente occlusion? Não, né Reflexo de espaçamento de tela Ó, escuro Ó, claro Aí pá, escuro Mas caraca, né velho O jogo tá muito bonito Até o personagem tá muito bonito, cara Fora-se Ixi Agora aqui já dá um cagaço, né velho Não gosto de palhaço Ainda mais esse palhaço Bobo da coxa aqui, velho Meu amigo Dovidando que isso aqui dá dano Dovidando que isso aqui dá dano Dovidando que isso aqui dá dano Porra Peraí Peraí Ah, ainda bem que não dá dano Ah, olha só Ah, dá pra treinar, né, isso aqui Da hora Da hora Aí o ataque forte Merda Aí o ataque forte Aí o bicho entra no Instagram Ou já Pô, da hora Que ser misterioso é esse E E E E E E E E Certo É E 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 A esquerda é um desses amateurs que pensam que eles podem lutar de si mesmo. Você deveria comprar algo enquanto você está no festival. Você não pode se confiar em você só. Estou aqui só? Você poderia usar alguma ajuda. Aqui é um dono de festival para você. Agora dê para você algo de útil. Mercante. Vou dar o anel para o cabo. Tome o anel. Tem o que para comprar dele. Dá para comparar direto aqui? Comprar, trocar a excepção de itens. Não dá para... Comparar direto. Deixa eu ver... Durabilidade da arma. 112. Peso 9. 100 mais 12. 109 mais 14. Peso 15. Vamos para essa aqui, que é mais... Ah, só o 300, né? Vamos lá. Vamos lá. Estou atrás da parada ali. Estou atrás da parada ali. Estou agora... Estou aqui em baixo. Estou aqui na lateral. Estou aqui no mouse em alto. Estou aqui na lateral... Estou aqui na lateral. Estou aqui na lateral. Apresentando o desfile de títeres Eis um títeres formidável que animará o desfile Apresentando o mestre do desfile Um modelo de títeres de desfiles extraordinário Diretamente da oficina para comemorar a grande exposição Olá a todos, sou o mestre do desfile Gosto de cantar e marchar com as pessoas Nossa velho Se essa coisa aí que tá aparecendo aí na imagem é um mestre do desfile Que gosta de cantar e marchar com as pessoas Você vai cantar e marchar com muita gente Mas não vai ser comigo não, puta que pariu, que coisa amedrontadora O mestre do desfile tem as seguintes funções As seis canções alegres, um riso contagioso e 54 frases de desfile Danças de desfile para a alegria das crianças A força para carregar seis homens nos ombros Nossa Você vai confiar num bicho desse Perto da Perto de uma criança Que consegue carregar seis homens nos ombros Essa porra aí vai ser boss Estou até vendo já Tem uma música esquisita tocando aqui em cima Um som esquisito na verdade Uma música é o caralho Um som amedrontador Um som de problema Nossa É área de bois, cara Eu tô Pra que que eu fui Peraí, eu vou voltar aí e comprar tudo aqui desse bicho, na moral Passa aqui pra cá Ah, pode comprar Ah, pode comprar até três Passa aqui Passa aqui Catalizador de fábula Peraí Bomba elétrica arremessável e bomba térmica arremessável Na moral, ok Mais esse gordo aqui Esse gordo fake, né Gordo gigantesco fake Gordo de ferro Eu não queria abrir não, né Mas é o único caminho que tem pra ir Porra Ah, esse aqui é um boss, né Só pela cutscene Esse aqui é o primeiro verdadeiro boss, né Os outros eram só miniboss Puta que pariu Puta que pariu Corre, 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 corre Calma, 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 calma Tenho que me equipar Velho, olha o tamanho desse bicho, velho Como ficaria nesse aqui perto de uma criança Namorou Nossa, não dá pra equipar as coisas Durante Calma, eu tô usando os itens errados Eu não tenho mais cura Fodeu Eu tinha um arremessável olhando Vai, dava pra usar Drogue Drogue Caraca, velho Putz Por isso que eu não gosto muito de Souls Lake, tá ligado Vou voltar lá Onde Judas perdeu as botas, tá ligado Aí Os bichos tudo vivos de novo Caso a morte ocorra numa luta contra o chefe O erro da morte será gerado na entrada da área do chefe Ok Aí não, velho Ow, 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 ow Vai, volta pro teu spawn point lá Aí Aí ele tá voltando Mas eu vou ir com cuidado aqui pra ele não Merda de boneco Desgraçado Ah, ok Ele tá voltando lá Vamos ver aqui Eu vou tirar essa lanterna aqui Na moral E vou equipar Esse bagulho de arremesso Acabou o dinheiro já Nossa Catalizador de ultfarm Bloqueio Isso aí é pra recarregar o poder Esse aqui é pra buffar a arma Esse aqui é pra lixar a espada Tem assim Drogue Argumento de 0 de pedra Poder Mistureiros Contraindo Carte Cheater Drogue Absorbe o ego E transforma Em força Encarte É uma área de fonte Do poder Pera, então deixa eu Só usar aqui Pra ver o que acontece Nossa, eu transformo O bagulho em dinheiro É isso mesmo O cara amassa O bagulho na mão E transforma Em dinheiro As ideia Deve ter uma serventia Talvez no game Completo, tá ligado Quando o jogo lançar Outro tipo de serventia Tá ligado Mas enquanto aqui Parece ser só dinheiro Ah, mesmo assim Não dá pra comprar nada Vou até desequipar Logo aqui Pra não Pô, caraca Esquipei no lugar errado Ah, vou deixar aqui Só isso 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 aqui Eu vou colocar os Os bagulho louco Pronto Acho que assim Fica mais Entendível Vou deixar Isso aqui Desativado Tá ligado Que eu Sinto mais Imersão Desse jeito Merda Usei um Tinha esquecido Que era isso Era isso Que eu ia usar Vou com essa espada Aqui na mão Vou tentar Na Pedinha pequena Ah não Que isso Apertei A sem querer No meio Da Putaria Deixar ele Atacar Pra recuperar a vida Aqui Apertei Ué, por que que não tá dando pra usar o Y? Uou, 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 não tá dando pra usar o Y, eu tô com uma barrinha ali, por que que não tá dando? Eita porra. Eita porra. Nossa, agora acabou, velho. Ah não, aí o bicho tá de sacanagem. Olha isso. Entendi que dá melhor pra, se eu desviar pra dentro. Não, não. Não. Ah não, velho, isso não pegou, isso não pegou. Eu só não posso ir pra puta que pariu. Ah não. Ah não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É Brasil, porra. Filha da puta. Matei um bicho. Caraca, moleque. Que emoção, gordo, filha da puta. É Brasil, moleque. Já tava pensando até em desistir pela milésima vez. Caraca, nem acredito. Não mexe, velho. Nem acredito. Não perdi a carteirinha gamer, moleque. Caraca, bicho. Eu vou colocar a versão cortada, tá ligado? Mas, velho, acho que eu era sexta, sétima, sexta, sei lá, oitava vez que eu já tava lutando contra esse bicho. Oxe, cê é louco. Oxe, peraí. Errei o caminho. Tão. 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 Pessoal. Energia. Para recuperar. Outra coisa que eu deveria mencionar. A segurança da hotel exclui os pênis como você. Então você terá de mentir para entrar. Você é um pênis especial, por tudo. Puxou o boot de uma maneira. Caraca viu bicho. Eu estava para... Não vou dizer quebrar nada. Porque eu sou pobre. E tudo que eu comprei foi no maior sufoco. Então... Quebrar nada não. Mas... Estava... Para me quebrar mentalmente. Está ligado? Estava imaginando eu metendo... Um murro aqui em tudo aqui do quarto. Mas... Só na imaginação mesmo. Obviamente. Pedra da lua oculta. Vamos ler aqui sobre a pedra da lua oculta. Não deu para ler. Ah, está aí. A cara dele consertou. Não. Ainda mais com aquela sombra esquisita. Pedra da lua oculta. Cadê? Ué, foi onde? A pedra da lua oculta. Não deu para ler. Não deu para ler. E não apareceu no inventário. Achei que fosse um no. Será que apareceu no inventário? Será que apareceu no inventário? Um minuto. Ó, um minuto. Um minuto. Não tem o minuto. Um minuto. Os minuto em meus alunos. A história do Grande Covenant, prove sua identidade. Quem você é? O Grande Covenant, 4º Lei. Um púpeto não pode mentir. Bem-vindo ao Hotel Krat. Se ligado, tá ligado? Pera, velho. Então esse garoto aqui, esse rapaz, ele também é um desses robôs, né? Ou não? É uma mulher disso, né? Ele é um cheater especial. Aí, moleque, agora o maceto lá, essa mulher aqui. O caminho foi... É pra valer a pena, né? Pelo que tu passou... Porra... Lies of B. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.